Explodiu! Explosão! Explosão! Hoje eu tô a mil! Hoje explodiu! Explosão! Explosão! É pisadinha da Explosão! Aqui no MS, pra explodir no Brasil! E pra tocar no Paredão! É pisadinha da Explosão! Nós estamos ao vivasso pela sua TVCHD, ao vivo também, com transmissão de duas lives simultaneamente no Facebook. Então já pega o seu celular, procure alguma das nossas páginas no Facebook, JP News MS, ou arroba Cultura e TVC. Você pode ficar à vontade pra curtir a nossa página, curtir a nossa live, compartilha a nossa live. E claro, envia o seu recado, comenta aí na nossa live, manda suas dúvidas. Hoje é terça-feira, é dia de ter saúde. Vai ter pediatra aqui no nosso estúdio, manda suas dúvidas, interaja aqui conosco. Mas se você preferir, pode mandar o WhatsApp também, porque você sabe que tem um canal direto. Eu e você, no 996697152, é o nosso contato de WhatsApp. Pode mandar selfie, pode mandar vídeo, pode mandar a denúncia aí do seu bairro, pode mandar nota de áudio. Fique à vontade! Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro. E como é terça-feira, é dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre doenças do verão, as mais comuns que envolvem os nossos pequenos. Tem prêmio, tem sorteio e tem também reportagem especial preparada pelo nosso amigo Israel Espingla. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso. A casa é sua, fica só. Começando! Ó, vamos começar do começo, como diria minha mãe? Vamos puxar esse programa aqui pelo nosso quadro Ter Saúde. E hoje, imagina o cenário, ó. Calor, areia, sol, piscina, rio. Um prato cheio para dias inesquecíveis, para esse verão, para as férias da criançada. Mas um prato cheio também para um ambiente desafiador para o sistema imunológico infantil. O Ter Saúde dessa semana discute sobre as doenças que mais acometem a criançada durante o verão, durante a estação mais quente do ano. E como que a gente pode se livrar logo delas, né? Bom, chega de papo, roda a vinheta. A minha convidada do dia é a pediatra doutora Patrícia Matos. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui em casa. Obrigada. Boa tarde. Bom, doutora, doenças mais comuns durante o verão que mais acometem a criançada. Rotina de consultório, de unidade de saúde, o que mais chega para a senhora? Bom, agora no verão, o que chega com mais frequência são as diarreias agudas, conjuntivite, as doenças de pele, sendo impetigo, dermatomicose e os brotuejas, a miliare, né? Quando a criança passa bastante calor. São as mais comuns. Isso. E a otite. Estava esquecendo da otite externa. Eles aproveitam piscina, banho de rio, aí acomete bastante o conduto auditivo externo e aparece bastante otite externa. E são doenças que os sintomas delas, por vezes, podem confundir agora aí, meio uma pandemia com a Covid ou com a influenza, que também tem ocorrido bastante na cidade? Ou são sintomas muito pontuais, bem característicos, que não vão confundir? Então, a diarreia aguda, ela pode confundir um pouco com a influenza, porque a influenza, ela dá alguns dias de diarreia, mas a diarreia aguda, ela pode durar até 14 dias e ela vem com sintomas mais específicos. As outras não, são mais pontuais. O impetigo bolhoso, são bolhas que dão na pele ou o crostroso, que são algumas crostas que acometem o nariz. A miliari é aquela brotueja, que aparece mais no pescoço, nas regiões mais quentes. A conjuntivite, que não tem como confundir com outras, né? E as dermatomicosas, que são as micosas de pele, que daí não tem como confundir com o Covid. E não vem acompanhada de, por exemplo, um quadro de febre? Sim. O impetigo, quando ele é bolhoso ou ele infecta, pode vir acompanhado de febre. Que também é um alerta para Covid. É um alerta para Covid. Então, para a gente descartar o Covid, a criança chega com febre, alguma lesão na pele, mas você fica um pouco na dúvida, sempre é importante a história clínica, ver se teve contato com algum familiar ou com alguma outra pessoa do convívio que estava positivo ou com sintomas da doença. Não posso deixar de perguntar como é que está sendo o cenário da Covid nos postinhos de saúde e também nos consultórios particulares, né? Está chegando muita criançada, muitos bebês com a Covid, doutora? Infelizmente, mais do que as doenças comuns do verão. Nós estamos tendo muito caso positivo de Covid. São crianças que normalmente tiveram contato com pai, mãe ou tio ou avó positivo. E a grande maioria, graças a Deus, estão tendo sintomas leves, dura dois, três dias e já melhoram. Mas os menores de um ano, a gente está vendo um pouquinho mais de complicação a nível pulmonar. Mas o índice está altíssimo. Infelizmente. E essas crianças chegam com quais sintomas, principalmente? 90% é febre, prostração, não quer comer, não quer brincar, tosse leve, rinorreia, que é aquele nariz escorrendo, bastante aquoso e dor de cabeça. Os que já sabem referenciar a dor, reclamam bastante de dor de cabeça. Nossa, que judiação. Muita pena. Doutora, e também a gente está num cenário de vacinação para os pequenos, né? Aqui no município, crianças com mais de 8 anos podem já ser vacinadas, não precisam ter comorbidade. Aquelas que têm comorbidade a partir dos 5 anos de idade também podem receber a vacina. Como é que tem sido a instrução, o diálogo com essas mães? Como é que os profissionais da saúde estão dialogando com esses pais, com essas mães? As mães, assim, o familiar em si está com muito medo e o medo é legítimo, né? É uma vacina que a longo prazo, todo mundo não sabe o que pode vir a acontecer, mas tem que vacinar. Até o ano passado, teve bastantes estudos, eu li muito sobre a vacina. Até 27 de novembro do ano passado, nós tivemos quase 3 mil óbitos de criança por Covid de 5 a 11 anos de idade. Aí, se você diluir esses óbitos no tanto que já teve, pode pensar, é um número pequeno, né? Se for dentro da sua casa, é um número infinito. Então, se pegar a doença, pode ser que pode evoluir para um quadro um pouco mais grave. A vacina tem um efeito colateral? Tem, como todas as outras vacinas. Agora, esses efeitos colaterais mais graves, que estão sendo registrados, são efeitos adversos raros. Não é tão comum quanto se julga, quanto se fala, quanto se explica. Quando você começa a estudar bem a vacina, o efeito colateral dela e o benefício, você vê que o benefício é bem maior do que o ônus dela. Por exemplo, o surto que nós estamos tendo está absurdo. O número de positivos está gigantesco, só que a grande maioria com sintomas leves. E o que prova o efeito da vacina. O efeito da vacina. Porque se nós não estivéssemos vacinado, com certeza, nós estaríamos no nosso patamar de abril do ano passado. Porque o índice de óbito era absurdo, morriam 100 pessoas por dia, quase, no nosso estado. E, graças a Deus, o índice está bem baixo e as pessoas mais graves são as não vacinadas. Sim, é verdade. Doutora, com relação à pandemia e os efeitos nas outras vacinas das crianças, né? Me recordo que no início do ano passado, inclusive a senhora participou do programa para falar sobre isso, né? Ações de busca ativa dessas crianças irem até as unidades de saúde, colocar suas carteirinhas de vacinação em dia. Estavam ficando atrasadas, estavam preocupando o município de uma forma muito séria. Desde então, como é que tem sido? Como é que está hoje? Qual é o cenário? Então, hoje melhorou muito, né? A prefeitura fez uma campanha de atualização do cartão vacinal. E a gente teve bastante êxito, as mães aderiram e foram vacinar as crianças. Mas, agora, nós estamos voltando a nos preocupar. Muitos não estão levando por medo. Eu sempre falo que o medo é legítimo vindo de uma mãe, né? E outras crianças não estão vacinando porque estão doentes. Então, muitas crianças estão com a síndrome gripal ou com covid e não estão fazendo uso da vacina porque, neste cenário, estão adoecendo. Então, tem crianças que estão ficando doentes 15 dias, aí depois melhora, a mãe tem medo de ir. Ou a mãe está afastada depois porque a criança ficou doente, ou a mãe ficou depois. Ou o pai, aí, é aquele círculo na família de doenças e acaba atrasando. Mas eu faço um apelo. Vamos atualizar o cartão vacinal. Porque as outras doenças estão aí e elas podem voltar. Então, aí, num cenário como esse que a senhora colocou, né? A criança estava doente, aí a mãe que ficou afastada. Passado esse período aí, todo mundo em casa recuperado, vá para a Unidade de Saúde e colocar o cartão de vacina em dia. Isso é importantíssimo. Estando infectado ou doente por algum outro motivo, não se recebe vacina nenhuma. Não. O ideal é não vacinar. Se uma criança está com febre, a maior contraindicação, no momento. Por quê? Você pode exacerbar esse quadro de febre dele. Outras doenças leves, o narizinho escorrendo, uma tosse esporádica, é para vacinar. A maior contraindicação, no momento, é a febre. Nós abrimos esse bate-papo, doutora, falando sobre as doenças do verão. E daí a gente seguiu falando sobre os caminhos da pandemia. Mas vamos retomar o início da conversa? Porque eu queria saber se existe alguma prevenção para essas doenças que a senhora elencou lá no início. Tem, sim. Diarreia aguda. Aquela criança que mamou bastante no peito, aquela que está um pouquinho mais tranquila com relação às outras. Mas lavar as mãos, não compartilhar objetos, não deixa de ser o mesmo para todas. Lavar a mão, não compartilhar objetos, não ter contato com pessoas contaminadas ou locais contaminados. Isso ajuda bastante na prevenção. Na prevenção de toda aquela lista. Toda essa lista. Uma outra dúvida é que no final do ano passado, aqui em Três Lagos, nós tivemos quase que um surto da doença mão, pé e boca. E aí, esses sintomas? Muitas mães ficaram preocupadas, muitas mães tiveram medo de ir ao hospital e acabar se contaminando por Covid. Enfim, quais são os principais sintomas e como é que se trata uma doença como essa? A mão, pé e boca, ela se caracteriza por febre, prostração, algumas lesões em palato. Quando olha a boquinha da criança, no céu da boca, está bem vermelhinho, cheio de pontinhos. Em volta da boca, cria umas pustulazinhas que são como umas picadinhas de inseto. E você vê na mão e no pé. Ela é autolimitada, ela tem cura espontânea de três a quatro dias. O que preocupa é a febre e ela pode coçar. Então, um antihistamínico para diminuir até a coceira, mas é mais sintomático mesmo. O que as mães vêm com medo depois? Que a grande maioria das crianças, as unhas caem, tá mães? Então, caem as unhas da mão, caem as unhas do pé, mas nasce tudo de novo. Ai meu Deus, que susto. Troca, é um susto. Certo, doutora. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Adorei receber a senhora aqui no nosso programa. O prazer foi nosso e espero que a senhora venha mais vezes, viu? Pode convidar. Obrigada. Obrigada. Bom, o programa vai fazer o intervalo, uma pausa bem rapidinha, mas na volta tem mais. Então, fica por aí. É bem rapidinho. Tudo o que acontece no Esporte Amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação, o Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Beijo baiano. Vixe, mãe. Látex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta Velo Piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Estamos de volta já com a Casa é Sua desta terça-feira. É dia de falar de saúde aqui em casa, no Ter Saúde. Vocês gostaram do bate-papo com a doutora Patrícia Matos? Olha, é muito importante, né? Entrevistas como essa, tirar alguns mitos, alguns estigmas. A gente entende a preocupação dos pais. Por isso, o papel da imprensa, da gente trazer essas autoridades, esses especialistas nesses assuntos, que é para romper todas as dúvidas e, principalmente, as fake news que circulam aí no seu celular. Ó, e por falar em celular e rede social, você já mandou seu recado aqui na nossa live? Não mandou ainda? Então, manda aqui, dá o seu boa tarde na nossa live, interage aqui comigo. Eu vou mandar um beijo para a Marília Cara, que está mandando boa tarde. E também a Alice Albuquerque, que também está aqui nos cumprimentando com palminhas, lá na live do Cultura ITVC. Mas espera aí, que tem gente interagindo comigo também, lá na live do JP News. Por lá, deixa eu ver quem está comigo. A Márcia Oliveira, que mandou emoji 10. Será que é a nota que ela está dando para o programa? José Alencar, mandando boa tarde. Márcia Oliveira, mandando coraçãozinho, mandando mãozinha, abençoando. Enedina Duarte, também mandando coraçãozinha. E a Dercides Benites, dando assim, ó. Deus abençoe grandemente. Saúde, saúde, saúde. Saúde para nós tudo. Manda seu recado, fica à vontade, interage aqui comigo, viu? Vai ser um prazer falar com você aí de casa. Ó, vamos trocando a trilha aqui do programa? Vamos mudando a trilha? Vamos mudando aqui o meu play-out na TV? Porque eu quero dar recado especial. Isso mesmo! Chega a coçar os dedinhos do pé para você começar a dançar, né? Mas eu já falei que esse mico eu não pago. Eu estou falando da campanha Explosão de Prêmios. Você escuta essa música? Você começa a ver esses prêmios aqui atrás? Você já sabe. Eu estou falando da campanha Explosão de Prêmios, que está no ar já desde o final do ano passado. E vai continuar mais um bom tempo aqui no nosso comércio, viu? Nessa promoção, é a sua oportunidade de ganhar excelentes prêmios. Tipo, liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, uma piscina, secador de cabelo. Olha esse secador de cabelo, eu bem que precisava, viu? O meu está velho! Ganhar também barbeador, saqueiro, kit churrasco. Ó, kit churrasco, se você ganhar, você me convida para ir comer churrasco na sua casa. Além de prêmios de mil reais em dinheiro vivo, uma viagem com um acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira. E o prêmio final, vai aparecer ali na tela, um carro zero quilômetro, prontinho, lindão, lustrado, cheirosinho, preparado para ir para a garagem da sua casa. Já pensou? Você aposenta seu carro, ou se você não tiver nenhum carro, é a chance de ter um primeiro. Que jeito, Tati Simon? Bom, aí você precisa ir lá nas empresas participantes dessa promoção. Você passa na calçada das lojas, lá no comércio de Três Lagoas, e olha para dentro da loja. Viu que ali tem o nosso totem da campanha Explosão de Prêmios? Pronto! É uma empresa participante. Você entra, você compra, exige o seu cupom, vai preencher, vai depositar, cruza a dedinha e fica na torcida. E detalhe, para concorrer ao carro tão cobiçado, aí você precisa preencher um cupom virtual através de um QR Code somente disponível nas empresas parceiras, viu? Já dei a letra, mais fácil que isso, só se eu ia ir comprar no seu lugar, né? Boa sorte para você! Agora sim, vamos trocar de trilha, volta, pobre, isso, muito bem! Vamos agora de reportagem especial, porque hoje nós iremos conhecer uma história de aventura, expedição e uma história de amor envolvendo um Três Lagoense e uma Argentina. Com todos esses ingredientes, quem conta para nós os detalhes dessa história é o nosso repórter Israel Espíndola. Conhecer lugares incríveis e viver histórias de aventura. Muita gente gostaria de fazer uma expedição pela América. Bom, no caso do Victor, ele largou tudo em 2018, deixou Três Lagos e foi desbravar a América Latina. Desertos, neve, sal, cidades fantásticas. Tudo que ele sabia pela internet, viveu na pele. Eu sempre tive interesse em conhecer a América Latina, pontualmente a América Latina, que foi o que sempre me chamou muito a atenção. Então, um dia foi basicamente assim, um dia eu simplesmente, deu na minha cabeça que eu queria ir para Ushuaia, que é o extremo sul da América do Sul, né? E está na Argentina, na inteira do Fuego. Deu na minha cabeça, eu peguei uns 800 reais, mais ou menos, peguei um ônibus aqui na rodoviária e fui para Foz do Iguaçu. E de Foz do Iguaçu, comecei a pedir carona e cheguei em Ushuaia em dois meses, pedindo carona. Eu atravessei toda a Patagônia e cheguei em Ushuaia depois de dois meses, atravessando a Patagônia, toda a parte central da Argentina. Quem se aventura tem história para contar. No caso do Victor, fotografias para mostrar. E foi a foto que ajudou o viajante a sobreviver em cada cidade que chegava. Em 2018, comecei a viajar, na verdade, eu não viajava com a câmera, eu fazia foto só com o celular, mas eu já tinha estudado um pouco de fotografia. Foi justamente em Ushuaia que eu conheci um colombiano que viajava trabalhando com fotografia, que me deu a ideia de comprar uma câmera. Por isso que eu voltei depois para cá, para Três Lagos, para trabalhar um pouco, eu consegui comprar minha câmera. Mas antes eu viajava realmente sem dinheiro nenhum. E isso sim, me rendeu muitas histórias de dificuldade e perrengue. Isso sim, mas depois já com a câmera, nunca mais, sempre trabalhando e sempre conseguindo o suficiente para conseguir viajar tranquilo e cômodo. E nessas andanças e aventuras, o coração do brasileiro não resistiu aos encantos de uma argentina. Na cidade de Salta, ele acabou conhecendo Micaela, que também gosta de viagens. Pela primeira vez em Três Lagos, ela conta que mudou os planos, pois em dezembro iria para o México, mas mudou de ideia e resolveu acompanhar o namorado. Eu tinha um projeto que era ir para o México, e eu falei para ele que eu ia para o México em dezembro, dezembro, né? E ele falou para mim se gostaria de ir para o Brasil, porque a gente já namorava e tudo isso, então eu falei que sim, seria lindo. E aí começou a surgir um novo projeto de duas pessoas. Agora o casal, unido pelo amor e também pela bicicleta, partem de Três Lagos no final do mês, rumo à América do Sul. Numa expedição como esta, que irão fazer, nem tudo são flores, e o casal passa por perrengues. Por isso, eles contam com o apoio dos amigos e ajuda de terceiros. E quem quiser ajudar, basta seguir o casal no Instagram e fazer ajuda, além de acompanhar a expedição. Bom, casal unido, agora qual que é o projeto já para o final do mês de janeiro? O nosso projeto é agora ir para Curitiba ou alguma cidade que esteja por aí perto, vamos em ônibus e de aí, levamos as bicicletas e de Curitiba, basicamente, começamos a pedalar até o extremo sul do Brasil. E daí, do extremo sul do Brasil, entraremos no Uruguai e vamos para a Argentina e vamos subindo até onde Deus quiser. Tem um tempo previsto para terminar ou não? Agora só quando Deus quiser. E aí? E em Salta, como em agosto, não? Sim. É, não tem tempo previsto para terminar. A gente tem ideia de ficar em um lugar por um tempo, por exemplo, ficar depois um tempo em Salta, que é onde ela vive, visitar os pais dela, ficar um tempo aí para descansar. A gente pode também ficar um tempo no sul do Brasil, em alguma cidade que seja legal, que a gente goste, mas não tem uma data para terminar não, a gente só vai viajando. Isso não. Tem data para ficar em algum lugar, para descansar um pouco, né? Sim. Bom, para o Vitor e para a Micaela, desejo então vida longa para esse namoro, que não acabe aí em qualquer estrada. E, ó, boa viagem para vocês. Semana passada a gente contou a história também de um casal aposentado que viajou vários estados e pretende até ir para outros países numa Kombi, né? Quem contou essa história para a gente foi o Rudi Vieira. Hoje a gente contou a história desse casal pela reportagem do Israel e, ó, se você aí de casa tem uma história tão bacana quanto essas ou conhece alguém que tem uma história inspiradora assim, manda aqui para a gente, compartilha com a gente no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, que aí, ó, a gente se mobiliza para ir até vocês e conhecer a história. E aí a história de vocês vai ser contada aqui, ó, no A Casa É Sua, no TVC Agora, em toda a nossa programação aqui na TVC. Vai ser um prazer, viu? Bom, nesse clima de viagem, de romantismo, de amor, eu me despeço. Encerro A Casa É Sua de hoje, mas amanhã é quarta-feira e estarei aqui de volta, se Deus quiser. Um beijo e tchau. Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio, Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, T.E.T. Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. ቉.